Oi meninas, o vídeo de hoje é preparando macarrão a molho branco para as babies pela primeira vez no meu fogão de indução eu vou mostrar pra vocês, então espero muito que vocês gostem do vídeo então meninas, esse aqui é o meu novo fogãozinho de indução e eu fiz ele, olha, com uma folha aí eu fiz o desenho, pintei aqui, olha, é pra ligar e desligar aqui é pra aumentar, baixar e aí eu coloquei uma fita adesiva transparente por cima e o legal é que tipo, se sujar aí já quer limpar e é só colocar a fita atrás também, mas eu ainda não coloquei e eu arrumei esse cantinho aqui pra estar gravando pra vocês aqui tá todos os ingredientes que eu vou estar usando e a minha cozinha, gente, tá aqui mas eu fiz esse cantinho aqui pra estar gravando esse vídeo então vamos lá começar ah gente, as babies ainda estão na escolinha então elas vão chegar mais tarde, né então já vou começar a preparar o macarrão então gente, eu vou começar pegando a panelinha, né, pra estar fazendo o molho branco e essa aqui eu vou fazer o macarrão aí eu peguei aqui, né, o copinho e o corredor eu vou deixar aqui aí eu vou pegar também aqui as coisinhas pra não estar mexendo então eu vou começar, né, preparando o macarrão então eu vou colocar óleo pronto, coloquei aí agora eu vou adicionar a água eu vou colocar um pouco de sal pronto aí agora eu vou ligar aqui o gãozinho eu vou deixar ferver a água pronto, gente a água do macarrão já ferveu aí agora eu vou colocar ele dentro da panelinha e agora é esperar o macarrãozinho ficar pronto enquanto vai ficando pronto, né eu já vou fazendo o molho branco aqui nessa outra panelinha bom, gente, eu coloquei aqui 2 colheres de manteiga, né já tá derretendo aqui e agora, gente, eu vou colocar o alho aqui aí eu venho mexendo, né pra fritar o alho ah, gente, se você quer saber como eu fiz o alho é, sabe, a fralda é descartável eu tirei aquele gelzinho da fralda e coloquei a água e ficou assim pra fazer o alho já vou guardar aqui agora, gente, eu vou colocar a parede então eu vou adicionar aqui e aí eu vou mexendo até chegar no ponto certo pronto, gente o molde já tá pronto e eu já vou desligar aqui, né o macarrão também tá pronto aí agora eu vou pegar aqui o macarrão e vou colocar no escorredor pronto, tem o macarrão já tá aqui e agora, gente, eu vou pegar a panelinha que eu cozinhei o macarrão eu vou colocar o macarrão de volta na panela e agora eu vou colocar o molho e vamos ver como vai ficar gente, olha isso olha isso, sério ficou muito bom tenho certeza que as babies vão amar aí eu vou colocar essa colherzinha aqui, né pra pegar o macarrão fica bem melhor aí eu vou pegar agora essas panelinhas sujas vou colocar aqui na peia pra lavar meninas, as babies já chegaram da escolinha e eu aproveitei, olha e fiz esse suco de laranja pra elas tomarem e agora eu vou colocar nos pratinhos gente, eu peguei aqui o pratinho e aí eu vou colocar o macarrão vou colocar um pouquinho de molho olha como ficou, gente aí eu coloquei aqui o do Biel eu vou colocar o suco a mamãe, o que você fez hoje pro amor? a mamãe, hoje fez macarrão ao molho branco sério? eu nunca comi macarrão com molho branco olha aí, ó que delícia, mamãe e suco de laranja o meu suco preferido então vamos sentar pra comer? vamos, mãe pronto, o Bielzinho tá aqui aí eu vou colocar o pratinho dele aqui no chão pra ele comer o suquinho também e a Laurinha chegou aqui também olha, Laurinha a mamãe fez macarrão ao molho branco sério? mamãe, eu nunca experimentei então senta aqui que a mamãe vai colocar, tá? tá bom, mamãe gente, eu peguei aqui o pratinho e desculpa os barulhos, tá? pra colocar o macarrão da Laurinha e se vocês quiserem fazer o fogãozinho igual faz e me marca lá no Instagram vou deixar passando aqui na telinha que eu irei repostar, tá bom? prontinho eu vou colocar aqui pra Laurinha comer e o copinho pra colocar o suco e agora o Biel vai experimentar pela primeira vez vamos ver se ele vai gostar que delícia mamãe, tá muito bom mamãe que bom que você gostou Biel quero mais tá, a mamãe vai colocar aqui toma Biel que delícia que delícia de macarrão e agora um pouquinho de suco de laranja que delícia meu suco preferido você podia fazer mais vezes mamãe porque ficou muito bom meninas então vou deixar o Biel e a Laurinha comendo aqui aí eu vou cuidar do Gael né e da Pietrinha lá dentro e eu vou ter que arrumar essa bagunça aqui depois lavar essas louças é limpar o fogãozinho então eu vou lá dentro e vou deixar os babies almoçando ô Laurinha eu tava pensando que tal a gente ajudar a mamãe lavar a louça verdade a mamãe deve tá muito cansada então vamos comer logo esse almoço aí quando a gente terminar a gente divida tarefas você pode lavar a louça e eu limpo o fogão então pode deixar comigo Biel prontinho Laurinha já terminei de comer e você? eu também já terminei então vamos lá Biel eu vou começar colocando esses prontinhos na pia deixa eu colocar aqui e eu vou começar tirando essas coisas aqui tudo que tá em cima do fogão o escorredor as panelinhas que a mamãe preparou o macarrão o liquidificador que também tá sujo Laurinha olha o tanto de louça que tem pra você lavar Biel eu não sabia que ia ser tanta louça assim calma Laurinha você vai lavando e eu vou limpando o fogão aí se você não terminar eu te ajudo a lavar o resto da louça não se preocupa então tá bom Biel então eu vou começar a lavar a louça enquanto isso vai lá limpar o fogão tá pode deixar minha irmã minha querida ô pessoal enquanto a minha irmã vai lavar na louça eu vou limpar o fogão eu já peguei aqui o paninho prontinho pessoal eu já limpei o fogão e agora eu vou arrumar o cestinho que já vou guardar as coisinhas que a mamãe colocou pronto o óleo prontinho gente eu já limpei o fogão e arrumei as coisinhas aqui agora eu vou ver se a Laurinha já lavou a louça você já lavou a louça? eu já terminei Biel tá tudo limpinho só falta guardar então eu posso te ajudar prontinho Biel missão cumprida verdade Laurinha agora vamos esperar a mamãezinha aqui na cozinha pra ela ver fica tudo tudo limpinho gente agora eu vou limpar a cozinha com maçã eu saí daqui a cozinha tava toda suja e agora tá limpa é que a gente fez uma mágica mamãe uma mágica Laurinha é brincando mamãe eu e o Biel a gente limpou tudo e lavou a louça né Biel é verdade mãe é que a gente pensou que você deve estar muito cansada e a gente resolveu te ajudar muito obrigada meus amores gente olha isso limpar e lavaram a louça muito obrigado tá Laurinha mas vocês tem que brincar bastante deixa que a mamãe faz as coisas de casa tá tá bom mamãe ai gente ó mãe até que eu gostei de fazer as teléfonas de casa sério ah mãe foi divertido é até que eu gostei também vocês podem fazer as teléfonas de casa por exemplo juntar os brinquedos quando vocês brincar é verdade mãe quando a gente brincar a gente tem que juntar os brinquedos né mãe colocar onde estava é eu também já sei mamãe a gente tem que arrumar a nossa cama quando acorda né é verdade Laurinha eu vou começar a arrumar minha cama todo dia e a mamãe lava a louça arruma a casa tá tá bom mamãe e vocês vão brincar bastante ó mãe agora mãe eu quero brincar então vamos lá brincar tá bom mamãe gente as bebidas arrumaram a continha olha aí gente deixou tudo limpo e gente eu tenho limpado ontem e aí hoje já tá cheio de poeira então não adianta gente eu limpo e depois tá cheio de poeira de novo gente ficou tudo limpinho olha os bebidas limparam e o fogãozinho aqui entrou água porque tava saindo a fita aqui e se vocês fizerem esse fogãozinho me marca lá no instagram que eu irei repostar e até gente que eu gostei desse fogãozinho então eu vou cozinhar mais vezes nele e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti